Oi, gente! Tudo bem? Comigo tudo bem? Graças a Deus! No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, né? Pra que serve um perfume chique na coleção, né, gente? O que acontece, gente? Eu tava olhando meus perfumes esses dias e eu vi que tem muito perfume assim. Eu gosto de perfumes elegantes, perfumes chiques. Mas, assim, ocasião pra usar eu não tenho, gente. Eu não tenho ainda mais agora, né? Praticamente dentro de casa, né? Sem poder sair pra lugar nenhum. E mesmo antes, né? Eu não tinha pra onde ir, né? Tem perfume sim que são mais elegantes. Você quer uma ocasião mais especial, né? Um evento mais chique, um evento social bem... Mas, assim, se a gente não tem um evento pra ir... Eu tava pensando aqui, gente, quando foi que eu fui num evento, assim, uma coisa mais formal, mais elegante, tipo um casamento, uma formatura. Tem séculos que eu não vou a eventos desse tipo. E eu, assim, me veio essa ideia, assim, quando eu vi no vídeo que eu fiz, né? Dos perfumes que eu comprei, que foi... Fiquei louca quando chegou, não dei muito... Sim, foi amor. Conheci antes de comprar, mas não foi amor, né? E eu citei o La Pantera e alguém comentou lá que La Pantera era muito chique, mas que eu não... Que realmente eu não tenho intenção de desapegar, né? Mas a pessoa falou que era pra eu guardar... É... Pra... Ele é muito chique, ele é pra um ocasião muito chique, tal, tal, tal. E aí eu parei, assim, eu digo, mas eu não tenho um ocasião chique pra ir. Vou fazer o quê? Vou usar, como eu uso sempre, vou mostrar alguns aqui que eu já usei, de jeans e rasteirinha. De jeans, short jeans, camiseta e rasteirinha. É o meu look ultimamente, que eu só tô saindo pra ir no mercado padaria e farmácia, né? São os meus eventos, né? Mais importantes hoje em dia, né? Mas mesmo antes de tudo isso, dessa pandemia, eu saía e ia pra... Ia pra... O quê? Um barzinho, um restaurante, né? E não era sempre. Então, assim, eu tenho que usar esse perfume, né? Mesmo que não sejam ocasiões chiques, né? E sofisticados e eventos finos. Então, vamos lá. Vou começar por ele mesmo. Pelo Lapanté, né? Que eu já usei pra ir comprar pão, gente. Eu já usei o Lapanté pra ir comprar pão, né? Ainda postei. Tem... Acho que tem uns dois ou três mesmo. Ainda postei. Era tardezinha. Ainda postei lá no Instagram, né? Ela fala nisso que não segue. Me procura lá no Instagram. Arroba Lise Caldas. E eu postei lá que tava indo comprar pão, né? Com o Lapanté. E eu já fui. Né, gente? É um perfume maravilhoso. É um perfume chiquérésimo. É. Só que eu não tenho evento chiquérésimo pra ir. Então, eu vou usar Lapanté, né? Como eu quis ficar cheirosa, né, gente? Não importa. Né? Às vezes a pessoa trabalha. Né? Porque aí, porque o trabalho cheiroso... Não importa o trabalho. Pode ser, né? A advogada. Pode ser uma diarista. Pode ser uma caixa. Né? Um balconista. Não importa. Você quer botar esse perfume, né? Chiquérésimo, né? Então, bota esse perfume chiquérésimo e vá muito... Eu acho que a gente tem que viver o hoje, né, gente? Pensar no hoje. Ainda mais hoje, né? Literalmente, a gente tá vendo como estão as coisas. A gente não tem certeza de nada. Então, vamos aproveitar tudo que a gente tem, independente de ocasião, né? Um outro também, que eu já usei pra ir na farmácia. Olha como ele já tá bem usadinho. Chegou pouco tempo, ó, gente. O Una Valentia. Perfume maravilhoso. Muito chique, né? Um perfume de uma mulher, assim, poderosa, né? Chiquésima, chiquérrima. Maravilhosa, assim, poderosa. Com certeza. É um perfume muito, muito bom. Esse lançamento da Natura me encantou muito, muito. É, eu... Não vou falar, né? Eu ia falar, mas não vou falar. Isso é pra outro vídeo. Mas é um perfuminho maravilhoso. Com certeza. E que eu boto meu shortinho. Aqui é muito calor, gente, né? Muito, muito, muito calor. Geralmente, eu ando mais de... Eu vestidinho, assim, macaquinho. Coisa, assim, bem leve. Né? É difícil colocar uma calça de... Muito difícil. Mas, assim, quando tá no inverno, que tá mais ameno. Mas, agora, assim, também, quando eu vou... Eu saio de short, jeans e camiseta. Quando eu vou, assim, pra perto, tá? Mas, assim, quando eu vou sair, mesmo, pra bancar essas coisas, não. Aí, eu boto uma roupinha mais, né? Mas, assim, quando eu vou pra perto, pra farmácia, padaria, eu boto meu shortinho, jeans, boto minha camiseta e minha asteirinha. E vou... Chiquérrima com esse daqui. E muitos outros. É... Outro também que eu uso, olha... Lavin Rose, gente. Olha como ele tá usadinho também. Não é porque é importado que eu não uso, não. Eu uso também. Tem isso pra mim, não. Gostei do perfume? Eu uso. Não vou guardar, né? Ficar guardando pra quê, né, gente? Hoje em dia, a gente não tem certeza de nada. Então, vamos usar. Também já usei pra ir ali. Às vezes, eu uso até pra ficar dentro de casa, sabia, gente? Tô com vontade de usar, assim. Eu sempre acordo, troco de roupa. E... Abro, assim, o guarda-roupa e pego um, assim, olha. E uso, né, o perfume. Aí, mais tarde, né... Era muito tomar um banho antes do almoço. Já almoçava, eu gosto de tomar um banho. Ainda mais com o calor que tá, né? Aí eu vou e passo outro. Aí, na hora de dormir, eu vou, passo outro. No mínimo, eu uso três perfumes por dia. Aqui tem outro também que eu uso, né? Já usei umas duas vezes, assim, né, de short jeans e rasteirinha. Tranquilamente. Cheirosa e maravilhosa. Ainda recebo elogios. Ele também já usei. Também é muito gostoso. Aqui, acho que eu nem falei, né, gente? O Elize do Boticário. O tradicional. E aqui o Elize Blanc também. Que é um perfume maravilhoso, né? Muito parecido com o Niki. Né? Então, quem não quer... É... Não quer... Não tá... Não quer pagar mais caro um Elize Blanc, né? Se joga no Niki. Da Eudora, que o cheirinho é bem parecido, gente. Só irmãos. Tá? Muito, muito bom. Aí tem esse aqui, ó. Que esse aqui eu uso sempre, gente. É um dos que mais eu vou de rasteirinha e short jeans. É esse aqui. Já tá acabando, ó. O Elize Fora Futura. Gente, eu tô com a língua hoje em bolão. E ele é muito gostoso, sabe? Cheirinho de... É um floral. Ele é mais... Mais... Delicado, vamos dizer assim, do que o Elize Tradicional, né? Eu acho ele mais usável. Mais agradável. Mais elegante. Porque o Elize Tradicional é aquela bomba floral, né? Ele é, né? Mas não chega a ser aquela bomba nuclear, não, gente. Tá? E... Também... O Eudora é outro pra fã. Eu uso sempre também. Não importa a ocasião. Tô com vontade de usar, gente. Esse perfume é muito bom. Muito gostoso mesmo. Delícia, tá? Muito, muito, muito. Se você ainda não conhece... É... Experimenta, gente. Aproveita. Esse aqui é um perfume bem parecido com o importado, né? Procura ele, né? Ele lembra bem o Cucuma de Moselle. Muito, muito bom. Perfuminho. Vale super a pena. Eu adoro. E esse daqui também eu já usei algumas vezes. Mas ele, assim, é mais difícil. É mais no inverno, assim. Mas eu também já usei ele, né? Pra ir comprar pau. O Nartisan. Esse perfume é maravilhoso. É um perfume perfeito da Natura, gente. Esse perfume é... Acho que é o... Assim, o mais elegante. O mais, sabe? Da Natura, né? Depois dele, na minha opinião, né? Vem o Na Valentia. Ele é um perfume perfeito. Esse perfume é perfeito. É um floral agradável, né? Equilibrado. É uma bomba. É. Ele não dá pra usar num verão de jeito nenhum, gente. Eu comprei, né? Pra quem não sabe. Eu comprei esse perfume num verão. E eu odiei esse perfume. Eu odiei. Queria desapegar no dia seguinte. Só que aí eu deixei. Eu esqueci. Deixei lá. Quando foi um dia no inverno, eu usei esse perfume. Borrifei assim no braço. E saí. Fiquei sentindo aquele cheiro o dia inteiro. E isso não é que o perfume é bom. E aí usei, né? Então, assim, não aconselho usar ele no verão de jeito nenhum. Dias quentes, né? Nem à noite, gente. Ele desanda. Se você mora num clima como o Nordeste, porque mesmo à noite, né? O calor faz calor. Então, se você souber usar ele, é um perfume maravilhoso. E aqui vai durar séculos, né? Porque aqui quase não tem inverno, gente. Aqui já entrou o outono, mas calor tá... Na verdade, o outono é uma fase de transição, né? Aqui pra fazer... Aqui chove muito. Mas frio mesmo não faz não, gente. É muito raro, assim. Né? Um dia de frio, assim. Eu não tenho nem casaco. Meus casacos são casaquinhos bem fininhos, assim. Bem confortáveis. Tá bom, gente? Então, esses são os perfumes que eu uso, né? De asteirinha. Asteirinha em shortinho, gente. Fazer o quê, né? Não tenho casaco especial pra ir. Então, vou usar, né? No dia a dia mesmo. Tá aí bem cheirosa. E você, me diz aí. Quais são os seus perfumes, assim, chiques? Que você tem na coleção elegante. Né? Perfumes que são... É... Ocasões mais... Eventos mais badalados. Mais sociais, assim. Chiques. Que você usa, assim, pra ir comprar pão. Pra ir trabalhar. Me diz aí. Tá bom, gente? Então, é isso. Um beijão. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.